Durante a produção, houve uma série de paródias e referências humorísticas a outros filmes e programas de TV. Muitos dos episódios tinham um tom leve e bem-humorado, mas também havia momentos de drama e ação intensa. A série foi indicada para vários prêmios ao longo de sua exibição Hércules. A lendária jornada foi uma das séries de maior sucesso da década de 1990, e ajudou a consolidar o gênero de fantasia na televisão. A série também lançou vários produtos de merchandising, incluindo brinquedos, jogos de tabuleiro e livros que Vim Sorbo e Michael Ursch mantiveram uma amizade próxima mesmo após o fim da série. A série teve um impacto duradouro na cultura pop e é lembrada com carinho por muitos fãs de todas as idades Hércules. A lendária jornada foi uma das séries de TV de maior duração dos anos 90, com seis temporadas e um total de 111 episódios. A série explorou a jornada de Hércules em busca de redenção e autoconhecimento, o que adicionou camadas profundas à narrativa.